Um paciente de 28 anos acaba de falecer. Todos os pacientes graves, todos os pacientes estão em estado grave. O paciente entubado, ele permanece quantos dias em média depois de diagnosticado o Covid, ele permanece entubado? A média, sim, é óbvio que poderia ter uma alteração, mas uma média são 14 dias. Nós que somos Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo, Deus te abençoe a paz. Amém. Juliana, boa noite, Tadeu, boa noite a todos. O presidente americano disse agora há pouco que essas diretrizes de distanciamento social... O presidente Donald Trump também anunciou que chegou hoje da China um avião com 80 toneladas de equipamentos hospitalares, como respiradores, máquinas e luvas. Os Estados Unidos estão enfrentando uma escassez de material, quase 140 mil casos da Covid-19 e mais de 2.400 mortes. De ir para o outro, Nova York mudou. Se nas ruas vazias passou a reinar uma estranha tranquilidade, nos hospitais o caos se instalou. Aqui, acho que é uma das cenas mais angustiantes que eu vi em Nova York até agora. Ali atrás, está sendo construído um necrotério de emergência. E esses aqui são os caminhões refrigerados para colocar os corpos. São 228 milhões de pessoas a quem os governos pedem que fiquem em casa. Na Espanha, o controle policial também está reforçado. O segundo país com mais vítimas, atrás apenas da Itália, teve mais um recorde diário no número de mortes. 838 num único dia. O primeiro-ministro Boris Johnson, isolado em casa com coronavírus, enviou uma carta a 30 milhões de famílias para avisar que a situação ainda vai piorar antes de melhorar. ...pessoas de todas as religiões na sexta-feira. Cercado apenas pelo som da chuva, o Papa Francisco subiu as escadas da Basílica de São Pedro para pedir a Deus que não abandone a humanidade. É tempo de separar o que realmente importa do que é superto, disse o Papa de frente para a praça vazia. O isolamento de Francisco não era a única mensagem simbólica. Ele estava diante da Cruz dos Milagres, um crucifixo do século XV que se tornou objeto de veneração no século XVI, durante a pandemia que ficou conhecida como a peste. A Itália precisa de oxigênio, não só nos hospitais, mas para quem está em casa e não tem chance de um leito de terapia intensiva, ele precisa de aparelhos de respiração. O contágio lá está mais rápido do que na Itália, e é assim no país inteiro. A Espanha, como a Itália, já superou o número de mortos da China. Na província italiana de Bérgamo, a mais atingida pela doença, foi o dia em que o governo italiano isolou o país. É como se a Espanha não tivesse aprendido nada com o sofrimento italiano, ou talvez tivesse pensado que o vírus nunca chegaria. Tudo para sair da capital, Nova Delhi, depois que o governo determinou o isolamento total na última terça-feira. Sem emprego na capital, trabalhadores estão voltando em ônibus e até a pé para as cidades menores. O Narendra Modi pediu perdão aos indianos por causa do isolamento, mas reforçou que a medida é essencial na luta contra o coronavírus. O país já tem mil contaminados e 27 mortes registradas. O Irã é o país mais atingido pelo coronavírus no Oriente Médio. Já são 38.309 infectados e o número de mortos já chega a 2.640. A África do Sul decretou isolamento com restrição de circulação de pessoas, suspensão de aulas e de todos os voos.